Acabou, isso aqui era o que era o supermercado, ali em oitizeira, acabou, isso aí acabou, vai ter que derrubar pra fazer outro aí, tá? Flavinho Fernandes, ó, isso aí já é imagem ao vivo de lá, ó, imagem ao vivo, me dá Flavinho, é contigo garoto, já tá ao vivo garoto, aqui é assim, é igual o caldo de cana, espremeu, desceu, vai Flavinho, é contigo garoto, vai garotinho. É tu lindo, lindo, é tu lindo, delícia, fala delícia. Oi Arli, estamos de volta, agora direto aqui da entrada do Jardim Planalto, próxima feira de oitizeiro, onde o incêndio foi registrado hoje de madrugada, início da manhã, que consumiu esse supermercado. As chamas destruíram toda a estrutura do supermercado, livrando apenas o depósito que fica aqui ao lado, um espaço anexo, mas a parte ali do supermercado, frente e loja, os caixas, as gôndolas, até o depósito que ficava na parte superior, tudo foi consumido pelas chamas. A gente nota que o Corpo de Bombeiros continua trabalhando com o apoio da escada, da plataforma aérea do Corpo de Bombeiros. Neste momento, muita fumaça ainda sai lá de dentro do supermercado e o Corpo de Bombeiros continua trabalhando nesse rescaldo. Muita fumaça saindo ainda, está tudo fechado aqui, essa via que dá acesso ao Jardim Planalto, a entrada do Jardim Planalto está bloqueada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. O Capitão Bezerra conversa com a gente agora, a gente vê aqui que ainda há uma grande movimentação de viaturas, de caminhões, a própria plataforma elevatória. Ou seja, um trabalho que, podemos dizer aí, já dura mais de sete horas, não é isso, Capitão? Boa tarde. Boa tarde. E não tem previsão para terminar, não. O incêndio está confinado, não vai passar mais para nenhuma edificação, mas para a gente concluir, apagar, reduzir a temperatura, resfriar e fazer o rescaldo, vai demorar ainda o término da operação. E aí, depois de tudo isso, vai começar um trabalho para investigar o que provocou esse incêndio, isolar não só o prédio, mas também alguns que estiverem comprometidos nos arredores também, né? Isso, exatamente. Depois do término do incêndio, existem as implicações legais. Se o proprietário estiver seguro, ele deve solicitar a perícia para saber o que identificou e verificar se ele estava em dia com o Corpo de Bombeiros. E não se trata de questão burocrática, se os institutos dele estavam funcionando, porque tudo isso é um indicativo de mostrar por que o incêndio ficou tão grande, né? Mas, graças a Deus, o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local, conseguiu confinar o incêndio e evitar que as outras propriedades fossem comprometidas. Capitão, essa fumaça que sai ali da parte de cima, isso mostra que ainda tem fogo no local, é isso? Essa fumaça mais clara, ela indica mais a fumaça... Ó, deixa eu interromper rapidinho, eu volto lá para a Flavinha, a gente está no incêndio lá. Só que, enquanto o bombeiro apaga o incêndio do supermercado, eu quero ver agora o incêndio direto lá da granja do governador. Coloca aí, vai lá, ao vivo lá, ao vivo, ao vivo! Coloca aí, vai lá, ao vivo!